Não, mas é esquisito, não vês ninguém, não sei como é que vão descontrolar essa cena. Não estás a falar com a câmera, estás a falar com Ick, esquece as câmeras. E vamos só carregar assim uma terceirazinha sem o R. Ouviram? Tenho a reprogramação do CETAGE 2. O que é que eu tenho mais? Exato, não tenho dúvida. Esta garra é só o chão de uma manhã, eu sabia que ia gostar disto, eu não podia ter conduzido um carro disto. O que é que eu tenho mais? 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Obrigado.